Caralho, só o dedo na fãs, o lançamento cachorro Aê, pesadelo! Ainda me lembro da minha primeira foda Fui com uma novinha no banheiro da escola, caralho Pergulho doido, mano, pô, foi Pô, deu-me noção e ela babou na cabeça da minha piraca Deu-me noção e ela babou na cabeça da minha piraca Deu-me noção e ela babou na cabeça da minha piraca Caralho, os mena tão safadinho Esse é o NNK, uma história cabacinho Esse é o Mano lá, uma história cabacinho E aí, lã? Lembrei, caralho? Ainda me lembro da minha primeira foda Foi no mesmo dia, era a pica, a mesma história Ainda me lembro da minha primeira foda Deu sinal do intervalo, todo mundo foi pra fora Ainda me lembro da minha primeira foda Eu ia lá na sala e eu só fechei a porta Ainda me lembro da minha primeira foda Em choque da diretora, ela aceitando até uma zona Ainda me lembro da minha primeira foda Mas só que ó como é que tá Hoje tá gostosinho Esse é o Pesadelo, mano, uma história cabacinho Esse é o DJ NK, uma história cabacinho Caralho, eu tô no foda, eu tô no foda Eu sou no assamento, cachorro Aê, pesadelo Ainda me lembro da minha primeira foda Foi com uma novinha no banheiro da escola Caralho, bagulho doido, mano, porra Caralho, os mena tão safadinho Esse é o NNK, uma história cabacinho Esse é o Mano lá, uma história cabacinho E aí, lã? Lembrei, caralho Ainda me lembro da minha primeira foda Foi no mesmo dia, era pica, a mesma história Ainda me lembro da minha primeira foda Deu sinal do intervalo, todo mundo foi pra fora Ainda me lembro da minha primeira foda Eu ia lá na sala e eu só fechei a porta Ainda me lembro da minha primeira foda Em choque da diretora, ela aceitando até umas horas Ainda me lembro da minha primeira foda Mas só que ó como é que tá Hoje tá gostosinho Esse é o Pesadelo, mano, uma história cabacinho Esse é o DJ NK, uma história cabacinho Caralho, eu tô no foda, eu tô no foda Só lançamento, cachorro Eu tô no foda, eu tô no foda, eu tô no foda